Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã de ontem por tentativa de fraude em processo licitatório do transporte escolar na Prefeitura de Água Doce. Pedro Valdecir Barbosa, de 41 anos, foi detido no momento em que era realizada uma transação acompanhada pela polícia, no centro da cidade. A polícia recebeu a informação de que um homem da cidade de Flor do Sertão estaria em Água Doce para participar do processo licitatório das linhas de ônibus do transporte escolar no município. Segundo o delegado, Barbosa havia pesquisado nos bancos de dados da Prefeitura quem seriam os potenciais participantes da licitação, que entrariam no processo de forma lícita. Com base nessas informações, o suspeito procurou quatro participantes e, de forma intimidatória, passou a solicitar dinheiro para não participar da licitação. De acordo com o delegado, Barbosa dizia às vítimas que se ele entrasse na licitação e não recebesse o valor de R$ 13 mil, iria fazer com que os preços fossem mais altos que os cotados. O detido será autuado pela lei que disciplina as licitações do país em todas as esferas governamentais, cuja pena máxima é de quatro anos. Foi arbitrada a fiança de R$ 10 mil. Caso não pague o valor, Barbosa ficará preso à disposição da Justiça.